Fico muito feliz da torcida do Coxa estar me abraçando, eu sei que é começo ainda, tem muito para mostrar e eu espero mostrar no Paranaense com títulos e no Brasileiro fazer um grande campeonato e colocar o Curitiba no Libertadores e na final da Copa do Brasil. Eu gosto sempre de chamar a rapaziada para entrar em campo ligado e o Marquinhos dar essa liberdade para a gente, todo mundo falar um pouco. Eu dentro de campo, eu brigo pelo meu time, eu dou a vida pelo meu time. No caso, eu sou um cara brincalhão, um cara que gosta de ficar com a minha família e o cara mais tranquilo. É tudo para mim, né? É minha vida, é meu viver. Isso aí me emociona muito, é tudo para mim. Eu gosto sempre de treinar um pouco a mais, né? Acaba o treino, eu chego mais cedo também e o Marquinhos também está me dando essa liberdade, que é um grande treinador e isso é bom para a gente, para todos os jogadores, né? A gente fica, depois do treino, batendo falta, batendo escanteio, chutando a gol e isso é bom para o Curitiba. Eu sou um cara brincalhão, sou um cara tranquilo, né? Isso é... sou um cara, um amigo, né? E também dou bastante conselho a rapaziada. A gente vive um momento bom e espero que até a final do ano a gente seja desse jeito, alegre e tranquilo. Só agradeço por tudo que estão fazendo por mim e pode ter certeza que o João Paulo tem muito para mostrar ainda.